Em meio à vibrante energia urbana, um refúgio de sofisticação espera por você. Seja muito bem-vindo a mais um belíssimo apartamento aqui no Leblon. Apartamento inteiramente reformado, com 101 metros quadrados, muito bem distribuídos em três quartos, sendo uma suíte, piso todo em porcelanato, cimento queimado, sala em dois ambientes super confortáveis, split, projeto de iluminação, apartamento extremamente claro e arejado. Olá, se você gostou de assistir o vídeo, não deixe de curtir. Também não deixe de compartilhar. Ah, e ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Até mais! Totalmente reformado, ainda tem esse nicho aqui na minha lateral, onde pode ser feito um escritório para home office. Agora a gente vai para o banheiro social, banheiro social também inteiramente reformado. Nicho embutido, chuveira de teto, bancada em mármore, ferragens premium, revestimento. Agora nós estamos no corredor, que divide a sala dos três quartos. Circulação também repleta de armários de muita qualidade, e agora nós vamos para os três quartos. Então esse é o primeiro par, ótimo tamanho, também com split, projeto de iluminação, marcenaria totalmente planejada, o que deixa o ambiente extremamente aconchegante. Como eu falei no começo do vídeo, o piso da sala é todo em porcelanato. Já os quartos é em madeira, o que realmente foi feito com muito carinho pela arquiteta, e deixou os quartos com o ambiente muito mais acolhedor. Então saindo aqui do primeiro quarto, nós vamos para o segundo quarto. Também com split, esse já tem um revestimento diferente na parede, como se fosse um tijolinho, que deixou muito bonito por sinal. Também com a marcenaria totalmente planejada, projeto de iluminação, o apartamento está pronto, pronto para você morar. Saindo do segundo quarto, nós vamos agora para a suíte. Essa é a suíte principal, aqui a gente já tem closet, split. Ainda tem mais um armário aqui na lateral, agora a gente vai para o banheiro da suíte. Bancada dupla, revestimento de porcelanato marmorizado, chuveiro para dois, sem mencionar a vista da lagoa, que eu já vou mostrar para vocês que tem desse quarto. Um apartamento que foi reinventado por arquiteto, cada detalhe de acabamento, toda a parte elétrica, hidráulica, completamente atualizado. E agora a gente tem aqui um pedaço da vista da lagoa, hoje o dia está chuvoso, não vai dar para ver, mas pode ter certeza que tem uma vista da lagoa aqui. Saindo da suíte principal, agora a gente vai para a cozinha. Cozinha totalmente planejada, repleta de armários, praticidade na bancada, e modernidade com fogão e micro-ondas embutidos. Área de serviço, com dois aquecedores dividindo para o apartamento. Dependência de empregada também é uma suíte. Agora virando aqui a gente tem a área de serviço, bancada em granito, uma outra bancada de apoio para refeições rápidas, cooktop embutido, torneira gourmet, fechadura eletrônica. E um detalhe que eu deixei para falar no final do vídeo, esse imóvel pode ser vendido em formato porteira fechado. E para maiores informações, mande uma mensagem. E para maisores informações, mande uma mensagem.